Essa é pra solteira independente de responsa Pra as comprometida que a gente sabe que é pronta Que chega no baile e faz bonito E quando bate o grave, perde o juízo MC Junior! Gabriel Farias! Atenção, atenção Para na posição, comece em 3, 2, 1 A batalha do bumbum Eu quero ver Bumbum fazendo quadradinho Eu quero ver Ele descendo e subindo Eu quero ver Bumbum que caro pra ganhar Na batalha do bumbum Qual bumbum que vai ganhar? Atenção, atenção Não há minhas novas de chão Eu quero ver Bumbum fazendo quadradinho Eu quero ver Ele descendo e subindo Eu quero ver Bumbum que caro no calcanhar E na batalha do bumbum Qual bumbum que vai ganhar? E aí MC Junior! Qual bumbum que vai ganhar, meu filho? E aí Gabriel Farias! Qual bumbum? Não sei, mas eu sei que é tudo delicinha, filho Aceita, hein? Estourou, rapaz! Essa é pra solteira independente de responsa Pras comprometidas que a gente sabe que apronta Que chega no baile e faz bonito Quando bate o grave, pede o juízo Atenção, atenção Para na posição Começa em 3, 2, 1 A batalha do bumbum Eu quero ver Bumbum fazendo quadradinho Eu quero ver Ele descendo e subindo Eu quero ver Bumbum que caro no calcanhar E na batalha do bumbum Qual bumbum que vai ganhar? Atenção, atenção Não há minhas na posição Eu quero ver Bumbum fazendo quadradinho Eu quero ver Ele descendo e subindo Eu quero ver Bumbum que caro no calcanhar Na batalha do bumbum Qual bumbum que vai ganhar? Atenção, atenção Para na posição Começa em 3, 2, 1 A batalha do bumbum Eu quero ver Bumbum fazendo quadradinho Eu quero ver Ele descendo e subindo Eu quero ver Bumbum que caro no calcanhar E na batalha do bumbum Qual bumbum que vai ganhar? Atenção, atenção Não há minhas na posição Eu quero ver Bumbum fazendo quadradinho Eu quero ver Ele descendo e subindo Eu quero ver Eu quero ver